Né, né, né-né, né, 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 né... Né, 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 né... Pedei, pera, pera, pera. Vamos fugir, fugir, só tem uma chance. Eu não tenho velocidade. Conseguiu? Tchau. Não, eu não consegui! Por que que tem um carro no trem? Me salva! Uou! Mentira! 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 Ah, velho, só eu não consigo, mano, eu também quero ser raptado pelo trem. Não dá, esse carro é ruim! Tã-tã, tã-tã! Uou! Uou! Ah, eu acreditei! Uou! Uou! Não deu, não deu. Fala, tu! Beleza? Mano, eu não vou nem conseguir passar na frente do trem. Será que dá? Hum! Meu Deus, é por pouco! Ah, não! Eu vou cair, literalmente. Fala aí, galera! Ah, não! Não consegue, não, né? Tentando ir para outro vagão, não quero dividir o mesmo vagão que esse carro, não. Tchau. Conseguiu, mano! Fui! Fui, galera! Ah! Uh! 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 Não dá! Uh! 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 Inspira, Fujio. Agora vai com força. Empurra. UUUH! UUUH! Empurra, Fujio. Vai! Nada, né? Caralho... Ai, 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 ai. Meu pi, rapaziada, se tiver vindo... Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Qual o cloud de skid ali? Meu carrinho. Qual foi? Eu sou o trem. Qual foi o quê? Qual foi? Eu fugi, velho. Vai tomar um cu seis dois aí, caralho. Cala a boca aí. Olha pra rua, filha. Cala a boca aí. 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 Cala a boca aí, vocês aí. Vai. Olha pra rua. Ai. Viu? Olha aí, velho. Meu briga. Viu? Eu olhei pra rua. Não olhei não. Olhei assim. Não olhei não. Olhei, olhei. Olhei, olhei, olhei. Não olhei não. Não olhei não. Olha o meu carrinho. Meu carrinho. Não, eu vi. O quê? Eu vi. Eu vi. Então sai do carro. Não. Filho da puta. Olha o meu dedinho bem retinho. Como que eu faz aquele... Ali, ali, entrei, entrei. Ai, ai. Último que você aí ganha. Então. Ganhei. Fui o último a respawnar. O último a sair. É, é, é isso. Eita. Opa, e aí, Skid? Não, os Skid estão no outro carro. Beleza. Vou sair daqui. Valeu. Pô, cara... Oh, cara, te bombaram ali. Tu quer mim, me acertar os tiros. Então, vou fazer assim. Ok. Agora eu e tu, a gente sai. Sai correndo pra cá, pra polícia não pegar. Tengo. Droga. Chama um carro aí. Por que tu não chamou a moto de dois lugares? Eu não tenho. Vou ficar correndo, então, assim. Iê, deixa eu ver uma coisa aqui na tua moto. Filha da... Vai, vai, Skid, vai, 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 vai. Não, mano. Filha da mãe. Filha da mãe, eu tô junto com o Chico. Vem, vem, vem. Ai, eu tô ditando, mano. Vem, vem, vem. Por que? Você foi roubado. Você foi roubado. Eles são muito ruins. Ignora. Skid morreu. Filha da mãe. Filha da mãe. Sai daqui, sai daqui. Não, eu não vou morrer. Ah, e... Ué. O quê? Uou. Ah, ah. Tadam. Ó, você quer fazer assim, ó. Você chega assim na grosseria. Eita. E aí a gente tem que ficar longe. Aí o jogo vai calibrar as coisas. Vai ter... Hum, temos que repor a cerca aqui. Os malucos quebraram. Mas o jogo não sabe que tem os nossos carros no meio. E aí buga. Aqui, ó. A gente vai ao redor aqui. Aí a gente mira. E vai apertando contra o Nenu. Kachakauka. Isso aí. O cara veio uma bazuca. O cara veio uma bazuca. Espera aí. Ai. Nossa. Tá, o meu já era. O meu tá intacto. O meu tá intacto. Ah, então entra quando tu quiser. É, pode entrar aí. Tô bem. Eu sou o Arame. Meu Deus. Cuidado, meruano. Eu sou um deus. Vai, vai mais pra baixo pra mim ver se é um deus mais. É o máximo que dá. Vai, vai. Vai, vai mais pra baixo, vai. Vai, vai mais pra baixo, hein? É mais pra baixo, é? Oh, não. Ele realmente é um deus. Um deus. Vocês viram de boca no chão aqui, ó? É. Vai, vai. Eu tava mais de boca no chão. Meu Deus. É que eu acho que... É, eu acho que foi bem de boca agora, hein? Tafuís, tu já aprendeu pra fazer o treco? É. Eu meio que ouvi agora alguma coisa. Você ouviu? Então. Eu ouvi mais ou menos. Eu quero ver se tem ação. Eu vou ver a pistola do Fuji em ação. O cara não consegue. Au! Que isso? É, eu acho que algo deu errado aí, hein? O cara chegou dando uma bico no rolê. Foi! Caralho! Caralho! Pera. Tu viu? Tu viu? Tu viu essas miradas? Aí depois você mira, hein? Aí... Onde é isso? Caralho! Caralho! E a polícia tá como? Eu... Me ia explodindo. O que aconteceu? A gente fica até aqui ao 17. Nossa, quebrou. Você quebrou meu bagulho. Você quebrou meu bagulho. Eu dei um bombrado nesse kit. Tá ligado? Aí vai se... Caralho! Eu sou calo saco, eu sou calo saco. Eu... Aqui... Chega aí. Nossa! Quase, hein? É, porque eles te atropelaram, de qualquer jeito. Não! Nossa! Ali a gente recém tinha chegado, mano! Mano, eu vou apresentar pra vocês... Alguns já conhecem, outros não? O queridinho das pessoas. O queridinho do morador. Em sua casa. O cortador de grama. Falei, galera! Eles vão prendendo o fio. Pra quê? Pra que isso, mano? Pra quê? Nossa, mano! Meu Deus, pra caralho! Cadê o paraquedas? Não, mandei o... Tá aí, fujo o paraquedas. É, acho que o skid morreu, hein, galera. Você vê aquilo ali, eu me sofri. Toma aí, filhinha de ano. Olha, seus otários. Puta! É... Eu não consigo acorde, cara! Vem cá, vem cá, segue... O cara tá... O... 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 Calma, calma, calma. Mano! O que aconteceu com a minha mão? O cara tá batendo uma, mano. O que aconteceu com a minha mão, velho? Eu tô com o microfone aí, quer falar alguma coisa? Vai lá, Neoni. Vai lá, junto com o Neoni, vai. 3, 2, 1... Já! Olha ali! Nossa! Nossa! Quando eu falar já, pega e vira todo teu mouse assim pro lado. Tá. 3... Opa! 3, 2, 1... Já! Olha ali! Se foder, vai! Eu queria ser jogado! 3, 2, 1... Aí, acabou o Nitro. 3, 2, 1... Já! Eita! Aquela ilha é teu objetivo. 3, 2, 1 e... Já! Fudeu! Vai, 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 vai! Ele deu, eu retornei. Peraí, 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 peraí. Deixa eu botar o... Deixa eu botar o... Caldo fugir. Aqui. Que porra é essa? Caralho! Caralho! Ficou... Ficou... Mano... Eu fui entrar no GTA, eu tô no universo paralelo, viado. Muito foda! Easter Egg gigatônico! Chama! Mano... Cerando?